Por favor, não me olhe assim Se não for por viver só pra mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidando não vai se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber como vai ter queimar Onde a luz se deixe alinhar Pode deixar Quando a solidão acertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei Por favor Por favor Não me olhe aí Se não for por viver só pra mim Aliás, se isso acontecer Se não for por viver só pra mim Pra terminar Onde a luz se deixe alinhar Pode deixar Quando a solidão acertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei 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 Obrigado De casa, de casa, de casa Obrigado, obrigado Irmãos